Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui no Ateliê do Professor Marcos Veneli e como vocês podem ver, o tema de hoje é um vaso com violetas. Sabe aquelas violetinhas que a gente encontra nos supermercados, no hipermercados por aí? Ou mesmo nas lojas, nas flogiculturas? Pois é galera, a gente resolveu trazer essa experiência, o professor resolveu trazer essa experiência para as telas. E, como o professor gosta de um complemento, ele também vai trazer o vaso em barro que ele está fazendo agora. E está jogando ali o vermelho óxido transparente, fazendo ali a parte escura. É para uma base, né? Uma basezinha, beleza? Definindo ali os tons, né? E em cima vocês já podem observar ali o risco já está feito, das violetinhas e também das folhas. Aí alguém pode me perguntar, e esse fundo aí? O fundo o professor já deixou previamente feito para dar o foco total na execução do vaso e também das violetinhas. Então o professor vai demarcando ali a parte mais escura, com o vermelho óxido transparente e vai deixando um espaço ali onde vai entrar a claridade. Essa é uma composição da Caterine Klein, o professor pegou algumas informações ali como base, só que ele vai acrescentar o toque artístico dele e a identidade dele ali na composição. Só a base mesmo como referência da Caterine Klein, que é uma artista, foi uma pintora que nós admiramos bastante aqui no canal, já fizemos alguns vídeos falando também dos florais da Caterine. Olha lá, a composição do vaso já está no formatinho ali, hein? A sombra o professor já tinha deixado feita. Agora está entrando com sépia? É um pouquinho de sépia. Legal. Sépia em cima ali do vermelho óxido, para dar mais força ali na parte escura. O professor vai reforçar também ali a emenda do vaso. Olha que bacana, galera. Molhado ou não molhado, hein? Dá o de dificuldade alto, porém, para esse tipo de composição é importante que a tela esteja molhada para a tinta ir se fundindo ali uma na outra. Então o professor começou com o vermelho óxido e agora está acrescentando um pouco de sépia. Agora vai entrar o laranja. O professor está jogando o laranja ali na palheta. Estou só observando aqui para narrar para vocês. Com um pouquinho do óxido transparente. Mais laranja e um pouquinho só do óxido. Para o laranja ficar queimado para acompanhar ali a tonalidade. Ela é bem sutil, mas você já percebe que ela é mais clara que o restante do vaso. Aí alguém pode perguntar, mas por que o professor já não entra com a claridade total? Não, porque tem que ter uma sobreposição de tons para dar bastante volume ali na composição. Olha que legal a galera enceradinha. Do professor. Nós já fizemos alguns temas com vasos aqui. E esse é mais um com violetas. Olha que bacana. Aqui no vídeo eu já observo. Já fica bem marcada a parte de luz de sombra. Já fica bem legal, hein? Olha como o professor acompanha ali o formato do vaso. Através da pincelada. Está vendo? Vai arredondando um pouquinho. E é um vasinho bonito, né? A gente está acostumado com aquele formato de vaso clássico. Esse é um pouco diferente, né? Ele tem o meio, né? A base um pouco mais larga. E vai afinando para a ponta. O que também é um diferencial, né? Foge daquela característica do vasinho clássico que a gente encontra no hipermercado. Que eu falei justamente aí da violeta. Olha que legal. O professor vai marcando mais um pouco ali com o óxido. Vai dando um formatinho bacana desse vaso, hein? Agora o laranja ali no outro canto. Com o óxido também. Fazendo um degradezinho. Show, hein? Aí alguém deve me perguntar. Que pincel que o professor está usando? Ele está usando um pincel chato. Eu vou ser repetitivo. Com as cerdas bem juntas. Porque para fazer esse tipo de acabamento. As cerdas do pincel precisam estar bem juntinhas. Então se você já tem uma técnica que você utiliza para deixar as cerdas dos pincéis juntinhas. Beleza. Se não tem, procura aqui no nosso canal que nós temos um vídeo ensinando como fazer a limpeza correta dos pincéis. E o professor já pegou ali o laranja com um pouquinho de pele. E vai entrar com algumas luzes ali na parte frontal do vaso. Que é justamente onde vai estar incidindo a maior parte ali da luz. A luz está vindo da esquerda para a direita. Olha que bacana. Sobreposição de tons. Por isso que o professor não entrou com os tons claros de uma vez. O professor vai deixando a mão bem leve. A pele sobressair ali. E ele acompanha o formatinho do vaso através das pinceladas. Que bacana. Mais amarelo. Mais amarelo. Ou melhor. Mais pele ali no meio. Bem forte. E o formato do vaso ali já começa a se revelar. Muito legal. Olha se a célula do pincel não está junto aí, galera. Não faz isso não. Você não consegue obter esse efeito. E você vê que o professor vem na certeza ali, ó. A mão bem leve. Só deixando que as cerdas toquem levemente a tela. Para dar aquela sobressaliência ali. Aquela parte de emenda da cerâmica do vaso. Muito legal. Tudo isso com pele. Mais pele ali. Vê que não entrou branco até agora nessa luz, né? É, nem vai entrar. Nem vai, né? A cerâmica não tem se... É uma cerâmica fosca, né? Perfeito. Se fosse alguma coisa mais lisa aí entraria, né? E se ela fosse esmaltada, aí entraria um branco para dar aquele brilho. Nossa, mas está muito bom. Aqui no vídeo o efeito está muito legal. É que eu olho ao vivo, ao vivo está excelente. Aí eu me preocupo olhando também para o vídeo, né? Para ver se a gente consegue... Se o vídeo está captando a essência do que você está fazendo aí. Mas está sim. Muito bom. Agora o professor está misturando ali o sépia com um pouquinho do vermelho óxido. É isso? É. Isso. Seria o... Essa cor aqui é aquele Vandique. Ah, o Vandique. O marrom Vandique. É um bem escurão, né? Isso, para dar uma sombra mais profunda aqui. Você vai fazer a sombra ali da folha, né? Isso. Por baixo da... Legal. Olha que legal, galera. O professor já está se antecipando. Porque tem umas folhas projetadas ali para cima da ponta do vaso. Então o professor já se antecipa. Como ele já fez a parte do vaso, ele já deixou o vaso no formato. Aí eu vou falar os três princípios que nós usamos aqui. Formato, luz e sombra. Ele já se antecipe. Já vai fazendo a sombra das folhas. Que logo mais ele vai colocar ali na parte de cima. E que estão se projetando sobre o vaso. Então o professor já usa esse recurso. A sombra já fica ali. Olha que legal. Já vai dando profundidade. Eu aproveito o pincel que está sujo ali do marrom Vandique. É um marrom Vandique bem escuro. Não é o marrom Vandique da Acrilex. Só o marrom Vandique da Acrilex ele é mais claro. Esse é da Corfix, né, professor? Isso, Corfix. Perfeito. Tem uma diferença entre o marrom Vandique da Acrilex. Ele é bem mais clarinho. Esse não. Esse ele é bem forte. É o da Corfix. Muito legal. Nossa, ficou bom esse vaso aí, hein? E rápido também, né, professor? É, o barro, a cerâmica é mais fácil. É mais fácil trabalhar, né? É mais fácil trabalhar. Passa para quem sabe. Pô, se eu estava alisando até agora. É, o que não pode alisar, né? É, não pode ter que deixar mais rústico, né? Esse é o problema. Aí, galera, a dica do professor. Viu que eu coloquei as cores já no lugar, né? É, verdade. Você já deixou. Pode ficar e me voltando e me voltando. Porque se não funde uma cor na outra, aí já era, né? Aí fica aquela coisa embaçada e não... Show, professor. Show. Vamos para o fundo agora das folhas. O professor pegou ali o... Verde versinho. Verde versinho. Está praticamente puro, né? Está deixando manchar um pouquinho agora, pegando um pouco do... Verde inglês. Verde inglês. Vai dar uma luz. Bacana. Ele já vai no próprio fundo da folha e já vai fazendo o contraste ali da parte de luz e de sombra. No próprio fundo, ó. E aí aproveita um pouquinho e deixa o pincel tocar a parte da serênica ali. E aí já queima um pouquinho o verde e já tira um pouco da euforia do verde. Lembrando que as folhas, né? Da violetinha são umas folhas mais largas, né? É, elas são redondas. É só porque eu tenho violeta lá em casa. Eu tenho os dois vazinhos lá na garagem. E aí eu fico devendo aqui no vídeo, quando eu for gravar, se eu lembrar eu mostro meus vazinhos lá de violeta. Eu tenho três ali. Três vazinhos com violetas lá na minha garagem, no meu ateliê, né? E é justamente isso aí, ó. O professor já vai dando o formatinho ali da folha. Desse escuro, né? Perfeito. Ela é meio aveludada, né? Isso. Põe um pouquinho de preto aqui também. Legal. Pra dar as sobras. Tá queimando o verde aí, né? Aqui tem uma outra por trás. Perfeito. E o professor deixou ali, ó. Se vocês puderem enxergar bem levemente na parte de trás, as chamadas folhinhas fantasmas. Se vocês procurarem aqui no canal, nos vídeos de rosa, principalmente rosa amarela, rosa branca, tem bastante informação. Inclusive, em um dos vídeos, o professor mostra como fazer essas folhinhas fantasmas. Elas são rápidas, né? A gente chama de folha fantasma. Elas são rápidas e elas ajudam a dar muito movimento no fundo da tela e no quadro no geral. São aquelas folhas que estão tão distantes que você acaba não vendo exatamente a cor delas. Mas ajuda bastante ali na composição. Olha que bonito o fundo dessas folhinhas aí, sensacional. 100% folha de violetas mesmo, hein? Novamente o professor trabalhando ali com o verde versinho. Um pouco sujo ali na... Numa romandique ali. Bem de leve. Agora acrescentou também o verde inglês. Só fazendo o formatinho das folhas. E vocês percebem que o formato da folha é só o formato mesmo. Ele não fica aí de volta. Ele vai e faz um degradê ali e beleza. Olha que bacana. Galera, é muito importante. Muito importante trabalhar com calma o fundo. Para depois, quando você jogar as luzes e os outros elementos, você obter um efeito bem legal. Agora ali o professor já joga uma folhinha mais enroladinha ali. Mais caprichadinha e tal. Fundo bem legal também, hein? Que bonito que está ficando esse. Show de bola. Esse vaso ficou sensacional. Sensacional. Agora o professor ali com o verde inglês. É, o verde inglês vai dar umas cortadinhas. Show. Ela está meio dobradinha, né? Tem mais folhas ainda aqui em cima. É, tem na parte de cima, né? Ali do ladinho também, né? Muito bacana. Verde versi, queimando com um pouquinho de marrom bandique. Agora o verde inglês. Então vocês já perceberam, né? Joga. Já vem fazendo o degradê ali com o verde inglês. E no meio o professor está deixando ali que é onde vão entrar as violetinhas. Aí depois ele vai fazendo os recortes que forem necessários. De novo, o tom mais escuro. Saindo ali do meio. Marrom bandique com um pouquinho de verde versi. Lembrando que esse é o marrom bandique da cor fixe. Olha que legal, galera. Nossa, é a cara das folhas, ah... Das violetas. Sensacional. Sensacional. E a sequência, né? O fundo, que já estava pronto previamente. O vaso, a sombra do vaso, as folhas. Só para depois começar a trabalhar as violetas. Às vezes a gente fica um pouco ansioso. Vai querer chegar logo nas violetinhas. Estou falando isso até como aluno também, que eu fiz aula há muito tempo aqui com o professor, com o Marcos Venele. E essa ansiedade, ela atrapalha. Ela atrapalha porque você acaba atravessando algumas etapas e isso não é legal. Olha o professor dando uma dobradinha ali na folha de leve, só com a sombra. Olha, muito legal. Está ficando muito bom, hein? E rápido. Show de bola. Deixa eu ver. Eu vou começar por... Já vai jogar luz? Umas luz nas folhas. Beleza. Você que manda. Amarelo, verde e inglês. Amarelo com verde e inglês. Amarelo de carimbo claro, verde e inglês e um pouquinho de branco. Galera, o branco é bem pouquinho. O branco é bem forte aqui. Show. Então, o professor vem ali, jogou a luz e vem fazendo um degradê. Diferente da folha das rosas, né? A folha das rosas, ele já faz o recorte no meio. Essa não. Ele vem na lateral ali, vem jogando as luzes. E fazendo um degradêzinho ali, ó. Que bacana. Olha que toque ali. Deixando a ponta já no formato certo. Agora que é a pincelada mais curta. Pegando a luz na beirada da folha. Então, ela já fica com aquele formato um pouquinho mais dobrado. Que a parte da dobra é onde está pegando a sombra. E aí ela vira ao contrário aqui e já pega a luz de cheio. Muito legal. Muito legal. Nossa, ficou. Show, hein? Verde, versi, amarelo de cálimo claro e branco. Agora ali, ó, só nas pontinhas. Porque é uma folha que está mais para a parte do fundo. Olha que bacana. Bem de leve, bem sutil. Essa é uma folha que está vindo ali de trás e abraçando as violetinhas aqui. Mesmo esquema do degradê. Mais bonito do que os vasinhos naturais, hein? Eles não tem tanta luminosidade assim. Olha lá, essa daqui está mais dobrada. Aí o professor vai trabalhar ali a dobra da folha. É importante colocar um pouco de movimento nas folhas, uma dobrada para um lado, para o outro, para não ficar aquela coisa meio artificial, né? Ficar aquelas flores de plástico. Então, para você dar movimento, você precisa ter a dobra das folhas. Na composição das violetinhas também vai estar bem distribuídas ali, pelo que a gente está vendo. Olha que bacana, ó. Como essa folha ficou bem dobradinha. Sensacional, né? Sensacional poder aprender com o professor Marcos Veneli. Vendo ali que a cada pincelada, você vai interpretando e absorvendo ali o contraste. Olha essa outra folha aqui dobrada também. Olha que legal. Só ali naqueles dois pontinhos ele já dobrou a folha. Muito bom. Sensacional. Vocês podem ver que ele investiu nessa folha da frente, a primeira aqui. Ele colocou mais um verde versinho mais puro. É uma folha que fica com uma aparência mais forte. E as outras ele já queimou com marrom Van Dijk. Então, você vai variando os tons do fundo. E na hora que você joga a luz, isso fica evidente. As folhas não ficam iguais. São dicas, assim, importantíssimas para quem está se aventurando agora nos florais e está afim de fazer um trabalho um pouco mais requintado. O professor pegou um pouco de laranja agora, misturou com o Van Dijk e ali ele vai fazer uma folha um pouquinho mais queimada também. Sensacional. Ela está fugindo um pouco ali do vaso, está ficando mais a sombra. Mais sombra ali, para dar mais contraste na dobra. Olha que sutil. Galera, show, hein? De novo, verde versicom, marrom Van Dijk. Lembrando que é o marrom Van Dijk da cor fixe. E fazendo exatamente o formatinho das folhas ali de violetas, hein? Estou fazendo um recorte novamente ali debaixo da sombra. Muito bom. Nossa, ficou com uma profundidade essa folha da frente aqui. É. Estou olhando pelo vídeo aqui, ficou muito agradável, muito legal. Luizinho ali na ponta também, né? Luizinho na cantinha dessa. Show. Verde inglês com um pouquinho de laranja. Uma cor, uma luz muito sutil, alaranjada ali no fundo. Agora o professor pega novamente ali o Van Dijk com o verde versicom e joga novamente ele investe ali na sombra. Ele realça, né? Realça muito a dobra, hein? Show de bola, professor. Muito bom. Muito bom. Agora vamos às... Agora vamos às violetinhas. Ah, faltou uma folha. É, eu achei que você ia colocar mais violetas ali, mas você vai puxar mais a folha? Tem mais uma folhinha aqui, ó. Não sei se eu... Acho que a violeta é mais aqui, assim. Tá. Não sei quem manda. Se você quiser acrescentar mais uma folhinha aí, tá contigo. O professor vai puxar mais um pouco ali, ó. Ele percebeu que ficou um espaço vazio entre o risco da violeta e a folha. Então ele vai aumentar a folha. Acho que é isso. Pode juntar uma com a outra. Isso. Perfeito. Ali, ó. É, uma folha do tamanho normal das outras ali. Bacana. Pronto. Agora ele complementou. Agora ele entra com o fundo das violetas. Isso. E depois ele faz os recortes ali, as luzes que forem necessárias. Na parte de baixo do quadro, o professor já deixou previamente feito uma sombra ali, vocês podem observar no fundo, porque vai depois jogar, pra dar um toque, um realce legal, umas folhinhas ali de violetas caídas, umas pétalas, aliás, de violetas. Show de bola, hein? Então, recapitulando, cores do vaso. Começamos com o vermelho óxido transparente, depois o professor entrou com a sombra. A sombra foi feita ali com o vermelho óxido e também com o marrom bandico da cor fixe. E depois o professor foi acrescentando ali o laranja, já misturando com um pouco do vermelho óxido pra fazer a parte mais clara e veio complementando com o laranja e pele e depois somente o pele. E aí você obteve esse efeito sensacional do vaso, que é um vaso de porcelana, um vaso melhor, porcelana não, de barro fosco. Por isso que não entrou branco. E agora a misturinha é carmim, violeta e um pouquinho do azul, ultramar. Azul, ultramar. Carmim, violeta e azul, ultramar. E vamos para o fundo das violetas. Olha as pinceladas curtinhas, já dando um formatinho. Agora é importante observando o fundo, galera, olha como o professor trabalha com o pincel. Porque depois ali, se fizer o fundo bacaninha, seguindo, você vê que o fundo é bem escuro mesmo. Violeta, carmim e azul tramar. É um roxo diferente. E aí tá o fundo que tá molhado, ó. E já dá uma luzinha na ponta, né? Tem que estar dando uma luz assim, nas de fundo. Olha que bacana. Ele jogou mais escuro ali na pétala, show, perto da folha. E depois ele aproveitou que o fundo, que a pele, ele tá um pouco mais úmido, ele já deixou, permitiu que o pincel se contaminasse ali, já justamente pra ficar mais clarinho. Já vai ajudar depois nas luzes ali. Nossa, vai ficar bonito. É a mesma coisa. Cara, vai ficar muito lindo esse negócio aí. Mesma coisa. Carmin, violeta e azul tramar ali, ó. Deixa pegar um pouquinho do verde também. Sem medo de ser feliz. Galera, observa o pincelado, ó. De fora pra dentro. Agora ele deu ali uma estressada no pincel, porque é o meu linha, ele vai emendando tudo. E ali ele vai separar todo mundo depois, na luz. Sim. Show. Olha como é importante fazendo os recortes ali. Nossa, que bonito. Essa tonalidade tá muito boa, hein? Pode fazer o cinto. Pode fazer as que estão mais à frente. Tá. Jogando já com uma luzinha já. Ah, tá. Porque já vai pegar um pouco de luz. Só pra já ir isolando ela. Entendi. Entendi. Então o professor fez o seguinte. Ele jogou as violetas das laterais mais no fundo. E as que estão aqui na frente, ele já vai jogar mais clarinha. Então ele pegou violeta, um pouco de carmim e branco. Então ele, ó. Ele já vai dar um formatinho diferente. Formato não, perdão. Ele já vai dar o fundo com luminosidade. Com um pouco mais de luminosidade. Olha que interessante. Ele já vai separar as violetas que estarão pegando ali mais luz. Galera, é puro sentimento, tá? Então o professor interpreta ali a necessidade de já fazer essas violetas um pouquinho mais claras pra ajudá-lo depois na composição do fundo. Olha que interessante. Show de bola, hein? Que legal. Aí agora eu venho dando umas entradas, né? Perfeito. Uns cortes, né? Olha, ele misturou um pouco do carmim com violeta. Deixou mais escuro. E olha, ele fazendo já o corte na parte clara. Tá vendo? Que legal. Depois quando jogar a luz, ela vai ficar bem forte. Sim, aí eu venho com mais luz. Perfeito. Já ficou o formatinho ali cortado direitinho. Que bacana. Que bacana. Essa outra aqui em cima da folha verde ali. Mais carmim com violeta. Mais recorte. Galera, lembrando que o fundo, essa tela toda está molhadaça, hein? Olha que bacana. Uma cor vai misturando. Uma mão bem leve. Perfeito. Perfeito. É mais ou menos o mesmo princípio de quando você pintou as hortências. Você foi fundindo os fundos ali de uma cor na outra e depois com a luz você deixou todo mundo separadinho. Mas está muito bom. Está um vaso bacana. Com três cores ali, violeta, azul, tramar, três, são quatro. Violeta, azul, tramar, carmim e um pouco de branco. Sensacional. Sensacional. Variando ali os tons. Colocando a sombra no lugar correto. Já dando o formatinho das pétalas da violetinha. Muito show de bola. Tem mais algumas ali sumindo ali em cima, né? Que você deixou mais ou menos o corte. São aquelas que são mais soltas, né? Isso. Perfeito. Aqui em cima? É. Aqui é os botõezinhos. Os botõezinhos. Perfeito. Ela vai deixar o fundo deles também? Pode pôr. Tá? Violeta. Carlinho. E um pouco de branco. Olha lá que legal, galera. Os botõezinhos ali. Estão fugindo um pouco do vaso. Isso ajuda a dar muito movimento. Não só movimento, mas beleza também na composição, né? Porque senão você fica muito concentrado no vasinho. Quando você joga um elemento fugindo assim, fica muito dez. Olha que bonito. Depois puxa o cabinho ali emendando ele com o resto do vaso. Sensacional. Sensacional. E esses tons aí ficaram muito bons. Muito bons. O senhor ali estudando ali vai dar a pincelada na sombra. Vai dar o recorte. Tá deixando o fundo todo bonitinho ali pra ele poder trabalhar as luzes depois. São as luzes que vão dar o tom do espetáculo. Mas se você não estiver com o fundo bem feito, como eu sempre falo aqui. Eu sei que eu sou repetitivo, mas eu tenho que ser repetitivo pra você fixar as informações. E poder levá-las quando você não estiver na frente do computador. De repente tá pintando ali concentrado. Você lembra. Pô, o merceneiro falou isso na hora que o Veneli tava pintando. Olha que bonito, galera. Olha ele já dando formatinho ali das pétalas. Show, hein? Só naquela curvinha ali a gente já ganhou o quadro. Show de bola. E assim como eu sou repetitivo em alguns itens que eu falo, algumas coisas que eu falo aqui nas filmagens, eu sou repetitivo também pra pedir pra você que está chegando agora. Aproveite. Tá gostando? Se inscreva no canal. Ative o sininho pra receber as nossas notificações. Compartilhe o nosso conteúdo. Isso é muito importante pra nós, mas demais. Compartilhe o nosso conteúdo com todo mundo que você conhece, que gosta de arte. Porque aqui, toda semana a gente posta dois, às vezes três ou quatro vídeos. Costamos vídeos curtos também. Totalmente gratuitos. Galera, vídeo-aulas totalmente gratuitas. Eu venho fazendo um mini curso de pintura de paisagem também. Tudo, tudo gratuito pra quem nos acompanha aqui. Tá fácil aprender a pintar. É só acompanhar aí as aulas do professor Marcos Veneli e também desse que vos fala, o professor Eduardo Merceneiro. Olha que bacana esse fundo, galera. Que show de bola. Eita, já tá bonito assim só no fundo. Na hora que jogar a luz, então, vai ficar uma maravilha. Então, olha que legal. O professor jogou a parte mais escura, jogou a parte mais clara. E depois, com o Carmin e o Violeta, ele vem dando formato, formato, nas Violetinhas. Então, os princípios básicos estão aí, ó. Formato, luz e sombra. Agora, começaremos a fazer as luzes. O professor jogou bastante branco ali. Pincelzinho na mão. Violeta, Carmin e branco. Olha lá. Lá vem a luzinha. Dá de fora pra dentro. Puxa. Pincel bem leve. Pra a luz não chegar com força lá no miolo ali da nossa querida Violetinha. A luz mais intensa na ponta, ó. Olha ali o formatinho dela. Nossa, que bacana. Tá mais bonita do que as Violetinhas que eu tenho lá em casa. Show, hein, professor? Show. Agora, ele já joga ali na pontinha. E já puxa. O mesmo esquema que ele fez ali da folha, ó. Galera, é treino pra poder pegar essa pincelada do professor. Pegou a pincelada, você pinta o quadro. Que aí você acompanha o vídeo pra poder fazer o fundo. E aí fica mais fácil. E olha como ele varia. O tamanho das pétalas, o formato. Enfim. Que a Violetinha tem disso, né? As pétalas não são exatamente iguais. Elas têm uma certa diferença ali. Elas têm mais ou menos o mesmo tamanho, mas elas são meio rebuscadinhas assim. Elas têm identidade própria. Cada pétala da Violeta. Olha que bacana. Show, hein? Essas daí são aquelas que tem aquele miolinho amarelo? Isso. Muito bacana. Ainda vai ter o miolinho depois. Aí vai ficar sensacional. Ó, agora o professor já tirou um pouco da intensidade ali da luz. As partes que estão mais escuras. Agora jogou mais luz ali também. Então, ele vai alternando. Uma parte com mais luz, outra com menos. E dando o formatinho das Violetas ali. Que bonito, hein? Olha só. Puxando a ponta. Formatinho da Violeta. Sensacional. Sensacional. Muito bom. Olha o degradê ali na pétala. O professor joga na curvinha, puxa de dentro para fora e já faz o degradêzinho ali. Você já viu o movimento das Violetas ali no vaso. Muito bom. Trocou de pincel, pegou um pincel com as cerdas mais juntinhas. Agora ele vai jogando um pouquinho mais de carminho. Olha o carminho aí. Olha a força do carminho, olha. Show, hein? Nossa. E eu achando que estava bom. Nossa, jogou um contraponto de sombra para ficar muito legal. A mão levíssima. Olha como ela ganhou... Ela ficou com... Ela ficou meio envergadinha. Nossa, ficou muito legal. Muito bom. Galera, lembrando, o grau de dificuldade de você pintar uma tela com fundo molhadão é bem alto. Só que aqui nós temos que fazer dessa forma para levar o conteúdo para vocês. Então você que está começando agora, se quiser partir e fazer primeiro fundo, dar lá uma meia horinha para o fundo, dar uma secada para a tinta penetrar na trama do tecido da tela, fica bem melhor para você poder fazer as luzes. Aqui o professor tem que se virar nos trinta e tirar o peso da mão para poder dar o formato. Então ele tem que revisitar ali. Olha que formato legal. Show, hein? Porque senão ele não consegue obter o efeito. Então, para quem está começando, assim como eu mesmo, quando vou me arriscar a pintar, eu faço o fundo, eu espero um pouquinho e auxilia bastante, ajuda bastante para a gente. E não ter que ficar tirando o peso da mão como o professor está fazendo agora. Nossa, ficou sensacional. Essa entrada que você deu com o Carminha aí, já deu uma outra cara para ela, hein? Olha a dobrinha ali. Que bacana. Muito, muito bom. Fico pensando na hora que entrar os miolinhos aí, amarelo, aí vai acender tudo. Show de bola. Já está um efeito sensacional. E aquele fato de você ter feito sua parte mais clara, você já começa a ver ali que as outras... Na verdade, o professor trabalha com mais ênfase. As que estão voltadas para frente, e o restante são as pinceladas mais no formato ali, mas um pouco aleatórias. O que vai distanciando as outras, você vê que elas estão ali, mas elas estão embaixo das principais. Entendi. Muito bom isso, hein? Estou curtindo aqui junto com vocês. Sensacional. Sensacional. Agora mais Carminha ali, junto com Violeta. Você já percebe uma sutil mudança na tonalidade ali. E é literalmente a Violetinha do supermercado. Quem vai muito ir para o supermercado, sabe o que eu estou falando. Você passa ali, tem uma sessão, onde tem umas flores ali, tem um monte de vasinho assim de Violeta. Mas não é um vasinho de cerâmica tão bonito quanto esse. Aquele vasinho de plástico, geralmente é um vasinho vermelho, um vasinho preto, tem também um marronzinho. Mas de cerâmica, sim. Cerâmica não. É, cerâmica mesmo. Perdão, não tem. Olha que show, galera. Que vaso bonito. E está com bastante movimento, hein? Parabéns, Marcos. Sensacional. Sensacional. Esse vai render aqui no canal, hein? Galera que tinha dúvida de como pintar umas Violetinhas bonitinhas assim, ó. Beleza. Olha como o professor alterou bastante. Você fala, eu revisito. Oi? Como você fala, eu vou revisitando. Vai revisitando. Você olha, vê que precisa jogar um pouquinho mais de som. Vai só hora. Porque não é uma passada só, né? Não. A gente não consegue. Não, porque senão fica muito simples, né? Você precisa dar um efeito. E quando você trabalha no molhado, não adianta, né, professor? Tem que revisitar. Mas é uma revisitação programada. Olha ali que bacana. Como ela fica com profundidade. Cada pinceladinha ali, ó. Show, hein? Essas aqui, elas estão acompanhando certinho a luminosidade da folha embaixo. Sensacional. Sensacional. Muito bom. E eu fico curtindo aqui, né? Eu tenho o privilégio de ir narrando e curtindo também a composição. Professor, eu vou pegar um pouquinho mais de branco. Vai jogando ali no meio. Ah, tem uma... Tá. Um bigodinho aqui. Um bigodinho, né? Na ponta. Perfeito. Ali são os detalhes, hein, galera? Os detalhezinhos que o professor não deixa passar. É, Marcos, é enjoado. Show, hein? Olha que bacana. É pra não esquecer nada. Pra experiência ser completa. Muito bom. O professor pegou mais carninha agora. Bem de leve colocando aquela sombra. Onde a sombra tem que estar. Olha. E o carlinho traz uma força ali também muito forte. Ele é sutil, mas ao mesmo tempo, você percebe a presença dele ali junto com violeta. Essas alternâncias aí de tons. Sensacional. É. A flor, ela é bem delicada, então ela exige um tratamento um pouco mais requintado também, né? Show. Agora o professor vai na parte de cima dos brotinhos ali. Ó, galera. Não dá pra fazer isso com o pincel de cabo amarelo. Não dá pra fazer isso se o pincel tiver com as cerdas daquele jeito. Que vocês sabem o que eu tô falando. Quem pinta sabe. Então, cuide bem do seu material. Assista o nosso vídeo. É um vídeo curto que eu fiz. Falando como fazer a limpeza correta dos materiais, dos pincéis. Para que vocês tenham sempre à mão o material na medida pra poder fazer esse tipo de trabalho. E também, galera, porque o pincel é um dos itens mais caros, né? Então, poxa, a gente... A vida de artista, de quem pinta, se é o pintor ambiental, já não é fácil, né? Você ter que comprar material e de repente ficar de bobeira, deixar o material estragar porque não fez a limpeza direito. Enfim, não é legal. Então, assista o vídeo. Vale a pena. Mais que assistir o vídeo, siga as instruções. Você vai ver que você vai prolongar a vital útil dos seus pincéis. Eles vão estar sempre prontos pra você fazer obras de arte como essas aqui do professor. Sensacional, né? Que bonito que tá esse base. Você é enjoado mesmo, hein? Caramba! E a gente é que sai ganhando, ó. Novamente o carminho. E vai ali. Pétala por pétala. Minhas revisitações. Revisitações. Tá sensacional, galera. Eu tô aprendendo teu vocabulário. É a convivência aqui, né? Toda semana eu tô aqui, vai revisitando. Apesar que eu falo uns negócios meio direto, né? A gente vai por osmose aí, vai pegando o vocabulário do outro. Show, hein, professor? Nossa, aqui no vídeo eu tô olhando. As pétalas dessas violetas, elas estão dobradas. Você obteve um efeito muito... Você foi muito feliz nas pinceladas aí. Tá muito legal. Tá com muita profundidade. E um vaso que, assim, um tema difícil porque é só um vaso. Ele tá sozinho ali, não tem nada mais pra ajudar na composição. Porque às vezes você coloca lá uma taça, coloca de repente uma rosa caída, outras coisas. Então, você coloca mais elementos, distrai os olhos de quem observa. Quando você se propõe a fazer apenas um vaso com violetas, aí a atenção é toda do vaso. A atenção é toda das violetas. Então, o acabamento aí diz tudo. Agora nós estamos indo pra quê? Um pouquinho de alaranjado. Ah, alaranjado. Agora vai entrar com o alaranjado ali, o professor vai fazer o primeiro miolinho das violetas ali. Depois que vem a parte clara. É, não põe o amarelo direto pra não ficar... Não, porque você já mata, né? Tá. E outra, no momento que você faz o fundo alaranjado e depois vem com o amarelo, você dá profundidade, né? Uhum. Agora o professor misturou o amarelo indiano com um pouco de amarelo de caderno claro. Então, primeiro ele jogou o alaranjado e agora o amarelo indiano com amarelo de caderno claro, ó. Naquela pontinha, pontinha do pincel, sutil. Cuidado pra não bater com tudo e deixar aquele borrão. Eu estou encostando o dedinho ali na tela de leve. Que bonito. Aos pouquinhos ele vai acendendo ali o miolinho de cada uma delas, ó. Bem sutil, galera. Bem sutil. E, ó, o professor não saiu distribuindo aquele monte de miolinho. Por quê? Não, não pode. Porque tem aquelas que estão lá atrás, né? Estão viradas. Elas só estão figurando ali. Sensacional. Vamos fazer essas bordadas. Vai fazer ali as caidinhas, né? As pinceladinhas precisas ali. Aí eu vou falar, galera, esse fundo tá molhadaço. Então, pra você que tá chegando agora, faz o que eu falei, tá? Deixa o fundo secar um pouquinho. Aí depois você vem e entra com as luzes. Olha que bacana. Ela já ficou até meio acidentada ali. Que ela caiu. Tá bem no formatinho mesmo. Daquela violetinha que... Que já deu o tempo dela e ela acabou caindo ali. Pra fora do vaso. Sensacional. E a sombra que você já tinha deixado, já complementou, né? Muito show, hein? Nossa, tá fantástico. Muito bonita essa composição. Um espaço curto de tempo pra tanto aprendizado. O vaso, folhas, violetas com extrema delicadeza. As pinceladas revisitadas. O miolinho. A dica de não sair colocando miolo amarelo em tudo de uma vez. Não. Só em algumas. E ainda bem sutil. Aquelas que estão viradas ali pra parte da frente. Sensacional. Ali os debaixo vão ganhar o miolinho também, ó. Bem de leve. Só tá faltando o caminho lá em cima dos brotos, né? Sim. Porque o restante tá show de bola. Violetas, hein? Um tema diferente aqui no canal. Eu sei que a galera gosta de rosas. A gente faz bastante rosas. A gente iniciou o vídeo com dois quadros de rosas. Pra quem tá chegando agora os dois quadros que iniciam aqui do lado desse no vídeo. Já estão feitos aqui no canal. O passo a passo deles. Olha lá, galera. Verde, ver si. Pra fazer o cabinho. O professor deu uma espalhafatadinha assim, ó. De leve. Olha lá. Como ele deixa bem solta a pincelada. Pra não ficar aquela coisa presa ali. No momento que eu recebi uma mensagem aqui. Beleza. Olha lá. Também ali embaixo o professor põe um cabinho. Já deixou o cabinho quebradinho ali, ó. Como se ele tivesse caído. Olha que legal. Sensacional, hein? Show de bola. Ajudou a dar um pouco mais de... De elementos. Eu até aprendi a respiração no teu lugar. Olha que bacana isso, hein? Olha que bacana. Show, hein? Nossa, sensacional. Sensacional. Aí já vai lá. Aproveita. Gasta um pouco da pontinha do pincel. Na outra ponta. Olha que legal, galera. Que show de bola. Agora é perfumaria, tá? Vocês estão vendo ali. O professor vai... Revisitar. Revisitando. E deixando o formato. Beleza. Tá sensacional. Sempre dá pra colocar um pouquinho mais de luz. O professor vai lá e coloca. É, pra realçar mais. Realçar ainda mais. E deixar o formato. Mas tá lindo. Olha que bacana. Elas vão abraçando ali. No momento que ele joga um pouco mais de luz no lugar certo. Elas abraçam as violetinhas que estão ali no meio do vaso. Sensacional. É bem a cara da violeta, né? Que essas folhas elas ficam todas assim sobrepostas. Parece que elas estão disputando o mesmo espaço ali. É. Sensacional. Muito bom, hein? E não tem como, né? Eu fico aqui observando. Eu tenho que também admirar, né? Não dá só pra narrar. Porque eu sei o grau de dificuldade que é você trabalhar esse tipo de tema dentro de uma tela molhada. Então assim, terminando a tela, vai lá. Pega o pincel de leve. Olha a sua referência. Vê onde dá pra melhorar um pouquinho mais na luz. Não tenha pressa de terminar. Porque depois que você terminar, o papo tá pronto. Ele vai adornar a tua parede. Vai com um amigo, ou de repente alguém que você pretende presentear ou vender. É importante que tua obra esteja bem acabada. Sensacional. Estamos na era dos lilás, né? Porque nós já fizemos o último vídeo. Foram as rosas, né? Lilás e branco. É, eu tô na fase do roxo. Na fase do roxo. Mas não tô deprê, não. Não tô deprê, né? Legal. Ó, a folhinha fantasma, o pessoal vai dar uma chave. Não, sensacional. Vai fundo, Bené. Fica tão pesadinho aqui, hein? Vai deixar mais levinha, né? Show. Folhinha fantasma lá atrás. Só pra figurar ali. Sensacional. Fique à vontade. Vou tirar um pelinho que grudou ali. Muito bacana. Show de bola. Ah, o principal, né? Ah, vai fazer uma gotinha? É, porque sem gota não. Fique à vontade. Como já é de costume aqui nos nossos florais, o professor sempre acrescenta uma ou outra gotinha. As pinceladas escuras, vocês já sabem. Na parte de cima e na base. Aí ele vem... Vai fazer mais uma ali. A mesma sequência. Limpa o pincel. É claro, pra tirar a tinta escura. Vem ali com a luz, bem leve. Tá pegando o verde inglês com o branco. Acompanhando a parte de luz debaixo da folha. Olha que bonitinho que vai ficando. Ali você já vê o formatinho da gota. Mas o que vai dar realmente o gran finale ali é sempre aquela luzinha que vai estar na parte de cima. Que ela dá o volume total da gota. Eu já vi gente fazendo gota, ensinando, indo e voltando. Não, galera. São quatro pinceladinhas, ó. A gota tá pronta. Sensacional, hein? Tudo que é bom, pode se melhorar um pouco, né? Muito bom, seu Marcos Veneb. Você tá pronto? Vou até dar uma ajeitadinha aqui, que você mudou um pouco o cavalete, pra eu deixar aqui, ó. Viradinho. Vai encerrar o vídeo. Pode ser? Pode. Fique à vontade. Você é quem manda aqui. Ele achou que tá faltando alguma coisa. Depois vocês digam se estava faltando alguma coisa. Ah, tá. Vai jogar um. É porque ficou muito comprida. Ah, tá. Entendi. Não, tá certo. Você identificou. É porque eu fui de longe, né? Aqui. Tá, eu tô bem perto. Você afundou um pouco mais. Requintes. Vai lá, professor, com um pouquinho mais de luz. Amigo, eu vi uma pétala ali embaixo também. Agora sim. Só pra me contrariar, né? Só porque eu ia terminar o vídeo. Aí você falou, não, peraí que eu preciso. Eu não terminei ainda. Beleza, professor. Eu vou até virar. Vou colocar a mão. Vou fazer um negócio inédito aqui. Vou virar um pouquinho. Opa, pra deixar ele bem de frente aqui pra galera ver. Que aí eu já abro pra terminar o vídeo com os quadros de rosa ali no fundo. Pessoal, sem palavras, né? Olha o movimento. Olha essas folhas abraçando as violetas ali no vaso. Olha esse vaso de cerâmica fosca. Aqui não foi só uma aula de violetas. Foi uma aula de folhas de violetas. Foi uma aula de um vaso de cerâmica fosca. Com três ou quatro cores. É bastante informação. Isso é muito importante pra quem tá chegando e tá querendo aprender florais. Então, você é novo por aqui? Já se inscreva no canal. Você já acompanha a gente? Por favor, compartilhe. Dá aquele like. Comente. Ajude a gente fomentando o nosso conteúdo com seus colegas. Tá bom? Mais uma vez, agradeço de coração o professor Marcos Veneli também. Pra você que está sempre nos acompanhando. Um forte abraço. Um beijo. Até a próxima. E valeu!